Gente, finalizei aqui essa carreira, agora nós vamos pra nossa última carreira, tá certo? Ó, eu vou vir aqui nessa minha terceira correntinha, sem dar espaço aqui, sem correntinha direta, eu venho, ó, e pego aqui, dou uma puxadinha e tiro aqui. Eu venho aqui por cima e faço um ponto baixo, certo? Agora eu vou contar aqui, ó, um, que é essa primeira correntinha, dois, e aqui eu vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Pulo um pontinho de base, vou aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. Novamente, pulo um pontinho de base, venho aqui, ó, e faço seis pontos altos. Esse modelinho faz bem rápido, gente. E essa sugestão aqui de fio com o brilho já serve tanto pro Natal, porque tem dourado, quanto pro Ano Novo, seis. Aí eu vou pular um, dois também, e vou aqui, ó, prender aqui no espacinho. Então, aqui a gente prende no espacinho e pula, um, dois, no terceiro faz. Pula um de base, prende com ponto baixo, pula um de base, prende com ponto baixo. Aí, um, dois, prende no espacinho. Então, essa vai ser a repetição. Um, dois. Novamente, faço seis aqui, ó. Gente, será que a minha linha vai dar? Vou contar pra vocês que eu não tenho outra linha dessa aqui. Eu preciso que ela dê. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Pula um pontinho de base, venho aqui, ó. Prendo com ponto baixo. Pula um pontinho de base, vou repetir seis aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Se vocês ainda não conhecem o canal da Nani, vocês podem estar indo lá. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela, tá bom? Pra vocês conhecerem as aulas dela. São aulas maravilhosas, tá bom? Agora eu pulo dois de novo, vou prender aqui no espacinho com ponto baixo. E assim vai formando o nosso coração. Então, gente, eu vou concluir minha carreirinha e eu volto mostrando pra vocês. Então, gente, eu vou comes nick~!! E aí, ó.